Vem Ô seu menino É pisadinha que tu quer minha filha Dá um minuto com ele ladrão Manda um swing mais gostoso que a galera gosta Daqui a pouquinho hoje, ainda hoje O meu parceiro tá unido, esse é o lado onde é bom Espetacular demais Bora minha banda, sacode meu parceiro Que tu quer a rainha do coteiro Da minha banda, sacudindo meu parceiro Vai no contrabaixo que ele é o chefe do coteiro Vai Vai trabalhar no meu machista Toma que toma que toma Vai Vai Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Quebrou os pinhaços do véi Começou a endurecer os pinhaços do véi Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com batatinha doce em Nataljão Com outra agência vai acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do Vai, 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 toma Começa a endurecer o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho O velho tá bom O velho tá bom Olha que o velho tá bom O velho tá bom O espinhaço do velho O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço Bora meu parceiro, vai, toma Eu disse olha o pinicado do velho Olha o pinicado do rainha Olha o pinicado do rainha Olha o pinicado do rainha